Olá, hoje domingo 29 de dezembro de 2024, estamos quase chegando ao final do ano, estamos iniciando uma nova semana, será uma semana diferente porque nós vamos juntos até a terça-feira, depois vira-se a página. Meu abraço hoje vai para o meu irmão mais velho, Mauro, que completa mais um ano de vida para sua família, Gabriela, sua esposa, especialmente para Mariana e o Samuele que estão lá na Itália, onde receberam um grande presente, o Josia, menininho que nasceu alegrando o lar dessa família. Um forte abraço para todos. Título para hoje, Esperança que vence a morte. Texto, Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. A escuridão reinava, o sábado havia sido longo e triste e o céu estava silencioso, mas então a vida retornou, o anjo com solenidade moveu a pedra e a terra tremeu. Foi quando a luz iluminou tudo, Jesus saiu da tumba, o amor tinha vencido. Nesse dia, a tumba de José de Arimateia se tornou o maior projetor de esperança que já existiu. Nada, nem mesmo o quasar ULASJ 1120-0641, o objeto interestelar mais brilhante do universo, poderia se comparar a essa luz. Tudo ficou claro naquele momento. Na cruz, o caráter de Deus e de seu filho encarnado foi definido com transparência, amor. Na ressurreição, a divindade de Jesus foi confirmada. Os holofotes estavam sobre a natureza e qualidade divinas e ficou comprovado que não existe bondade maior. Deus havia vencido. Essa vitória diminui a morte e amplia a esperança. Afinal, para o cristão, a morte é apenas um sono, um momento de silêncio e escuridão. A vida está escondida com Cristo em Deus e quando Cristo se manifestar, os fiéis também serão manifestados com ele em glória. A luz que vem da ressurreição continua a iluminar e projetar nossa vida e projetar nossa esperança. Assim como Jesus venceu a morte, nós também viveremos acreditando nele. Não é emocionante pensar nisso? Imagine o momento em que a voz do Salvador será ouvida do céu, entrando nas sepulturas e abrindo os túmulos. Os mortos em Cristo ressurgirão e a igreja será glorificada com ele. Esse é o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e que ele usará para erguer sua igreja. Nos momentos sombrios, olhe para a tumba de José de Arimateia e veja que está vazia. Jesus não está mais lá. Lembre-se de que há um Deus amoroso que deu tudo por você, que venceu por você e que deseja voltar. Apegue-se a ele e espere por ele. Que essa verdade possa iluminar seus dias e renovar sua esperança. Que a luz da ressurreição possa brilhar em seu caminho, guiando-o para um futuro glorioso ao lado do Senhor. Creia, confie, aguarde, pois aquele que venceu a morte está ao seu lado e irá até o fim com você. Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te damos, porque a tumba onde foi depositado o corpo de Jesus está vazia. Cristo ressuscitou e com sua ressurreição nos traz esperança e a certeza de vida eterna. que o Senhor nos abençoe para que possamos nos preparar e viver de tal maneira que quando Cristo retornar, possamos ser chamados e desfrutar da eternidade. Ouve a nossa oração. Abençoa-nos, Pai. Nós oramos, pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Forte abraço. Até mais. Amém. Forte abraço. Amém. Forte abraço. Amém. Forte abraço.